Já tentaram sim aplicar golpe nas pessoas. Vamos com a informação que vem da região Iretama. Motoristas acabam morrendo depois de sofrer um grave acidente na rodovia. A rodovia que vai em direção a Iretama, ali de Campo Moral a Iretama, é uma rodovia perigosa. Dá uma olhada aí, ó, como é que ficou o veículo. Meu pai do céu, totalmente destruído. A batida foi envolvendo essa caminhonetinha aí, ó, que ficou totalmente destruída, naquela curva perigosa que desce ali em direção a Iretama, entre Iretama e Roncador. Olha lá, uma curva bastante perigosa, né? A batida foi envolvendo aquele caminhão e essa caminhonetinha, e lamentavelmente, a pessoa que estava ali na caminhonetinha acabou falecendo. Uma outra que estava também no veículo foi socorrida, encaminhada em estado grave para o hospital. A gente vê ali que é uma caminhonetinha estrada, né, com placas de Roncador. E a batida realmente foi de frente ali, naquela curva muito perigosa que tem ali entre Roncador e a cidade de Iretama. De novo, né, agradecer o pessoal lá, o Johnny Corrêa, e a equipe que esteve lá, que acabou registrando as imagens, a gente está colocando aqui no nosso Balanço Geral Maringá. Agora vem com...